Saí da prefeitura, já consegui pelo menos mais umas horas de horário de trabalho pra poder acrescentar no meu salário, porque eu corro atrás das minhas coisas. Aí vocês verem como é a vida da pessoa que corre atrás da vida. E quem eu encontrei? Tcharam! Oi, Vinícius! Ele vai pegar o carrinho e eu vou dentro do carrinho pra mostrar pra vocês como é que se brinca dentro do mercado. Eu nem queria nossa foto. Uiii! Vamos embora conhecer o atacadão. Esse atacadão aqui tem uma história ali. Quando ele abriu, eu fiz uma peça teatro aqui no shopping do lado. E eu prometi que eu ia dar pra todas as crianças biscoitos. Na hora da peça começar, eu corri aqui e vim comprar. E eles não autorizavam comprar em cartão de crédito. Hoje pode usar? Hoje pode. Eu passei vergonha na época. E eu tava nervoso porque eu tava querendo correr. E eu tava nervoso porque eu tava atrasado. Aí deu a impressão que a mulher tava chamando segurança porque eu tava me vendo nervoso. E como eu era careca, porque eu tava num quartel na época, eu acho que ela pensou alguma coisa. Deixa eu sair daqueles lugares de reformatório que rasam a cabeça. Agora eu vou mostrar essa camisa. É da Marcos 13. É porque ele... É uma campanha eleitoral de 2022. É do Lula. É do jogo da Sérvia porque 2022 também foi Copa do Mundo. Sérvia jogava contra o Brasil, primeira seleção. E vem da Invocação do Mal, né? Porque tem um monte de cruz, ó. É? Não é cruz não, menino. Isso aqui é... É, crucifixo. Porque você deve ter alguma coisa. Pra mim não remete a maldade, não. Pra mim não... Quem disse que cruz remete a maldade? Não, a Invocação do Mal remete a maldade. Vamos falar de arroz. Ele tá levando o Tio João, comercial do Tio João. Por que você tá levando o Tio João? Porque ele é mais branco e assim... Algum problema com se ele fosse mais escuro? Não, mas o arroz, quando ele se pretende branco, ele tem que ser branco mesmo. Entendi. E por que não com... Com parboizado que tem uma corzinha. Por que parbolizado? Parbolizado, parboilizado, sei lá. É, eu não gosto, porque eu comi muito durante a minha vida toda. E eu gosto desse aí, porque quando você cozinha fica mais grudento. E eu sou tipo... Eita. Sushi. Não, e realmente tu gosta muito daquele arroz piamontês. É que é grudentinho. Que já é grudento, né? Entender, você já conhece, né? Meus... É, inclusive, eu como na Planetário sempre lá do shopping. Por causa dele. Porque ele me levou até lá um dia. E eu vi ele comendo lá e eu disse... Ah, ele não gosta de piamontês. Não como piamontês. Prefere o risoto, que também é uma delícia. Eu só não como porque tem a tal da... Menino, faz de novo aí a tua andada. Ele anda tão manequim. Vamos lá. Olha ele andando. Olha, e ele se chacoalha de uma forma diferenciada. As pessoas juram que é co-coação. Mas eu nasci e cresci andando assim. Mas tu é gay? Não, assumido desde 23 anos. Tua mãe sabe? E perdi a vigilidade com 26, quase 27. Mas o que é perder a vigilidade? É dar o... Toda vez que eu entro num atacadão... É atacadão, né? Eu lembro de um vídeo que uma... A criança botou fogo em algum lugar das caixas e pegou fogo tudo. Quem pagou o prejuízo? Porque o pai tinha um poder ativitei pra isso. É, foi um prejuízo bem grande, bem alto. A história foi a seguinte. Essa de branco aí, na realidade, é uma velha, uma idosa. Isso aí é uma festa. Tá acontecendo uma festa. E essa idosa chegou pra mim e perguntou. Você realmente ama ela? Eu achei estranho a pergunta. Aí eu fiz... Claro que sim. Mas é claro que sim. Por que não, né? Por que eu estaria ali se não amasse a pessoa de verdade? Aí a velha levou pra lá, pra outra... Andou pro outro lado. Aí eu fiquei me perguntando. Por que essa velha veio me perguntar isso? Aí eu já fiquei com isso encucado na cabeça, né? Tipo, ah... Então é isso que as pessoas falam. Essas pessoas pensam mal de mim, né? No mínimo, eu acho que eu tenho interesse. Eu sou interesseiro ou alguma coisa do tipo. Aí deixa eu passar. Ah, sobre o vídeo aqui. Ela coloca fogo e sai correndo, né? E sai lá pulando feliz, bem traquina. Bem nem aí na vida dela. Aí pega fogo nas coisas. Eu não sei se isso daqui é álcool. Ou se tá em cima de caixas de fósforo. Ou de alguma coisa mais inflamável. Eu sei que vai pegando fogo e o prejuízo fica pra o mercado, né? Eu sei que aqui embaixo eu acho que tem um monte de vassoura. Não sei. Ou não é vassoura. Ou pegou fogo, um monte de coisa junto. Virou uma grande fogueira o negócio. Eu tenho um trauma de meu pai pedindo pra empurrar um carro pesadíssimo. E eu sem acompanhar ele. Daqui a pouco eu perdi meu pai. Aí eu chorei e me levaram pra o setor de achados e perdidos. Ah, tu foi um objeto deixado no mercado. Eu me esqueci o nome. De início eu tava no achados e perdidos. Aí daqui a pouco chega meu pai com o oião. Tô preocupado. Então quer dizer que você foi perdido? Eu fui perdido. Porque meu pai mandava... Eu magro, menino, pequeno. Ele mandando eu empurrar um carro cheio de compra. Aí eu não aguentando o peso. O carro com a roda meio ruim. Feijão fradinho. É fradinho ou é furadinho? Ah, esse é aquele feijão que fica sem caldo nenhum, né? O que caldo tem que fazer propaganda dele? É aquele apresentador Bolsonaro. O quê? Tem isso, é? Tem isso. Então quer dizer, diz uma comida que tu gosta. Eu gosto de sushi. Aí vamos dizer que Bolsonaro faz propaganda de sushi. E aí? Ah, ele que se lasca. Ele não vai fazer propaganda de sushi vegano, né? Vamos supor que ele faça. Tu vai deixar de comer? Não, eu não supo isso. Dentro dos seus interesses. É muito conveniente, né? Mas eu sou a pessoa conveniente. Ah, entendi. Quando você vem no mercado, você compra o sabonete mais cheiroso ou mais barato? Os dois. Tem dias que eu tô de mais cheiroso, tem dias que eu tô de mais barato. Por quê? Porque sim. Resposta ótima que os alunos sempre dão. Não, é por quê, professor? Por quê? Olha, senador, por exemplo, esses daqui. O que é que tu acha desses? Não, eu não compraria. Eu não gosto da embalagem. Pode ser muito cheiroso. É porque meu avô usava esses... Agora, minha avó usava febo. E eu compro febo até hoje, por causa da minha avó. Pois é, minha avó adorava esses aí. Mas eu gosto do cheiro, porque remete à lembrança dela. E é a única avó que eu conheci. Ah, mas é tão ruim você passar o sabonete na bunda e lembrar da avó, né? Não, eu não consigo associar o apelo do corpo com a minha avó, não. Ah, entendi. Achei só do cheiro, o cheiro dela. Entendi. Achei romântico. É, não é romântico. É... Saudoso. É... Saudosista não tem um nome. É... Perturbação. Perturbado. É... Eu uso muito. Protex também, hein? Porque dizem que insira 99% das bactérias. Vou lavar meus pratos com ele, que eu passo duas semanas sem lavar pratos. Aí vai ser todos os bactérios. É... Todos os tapurus vão sair. Mas não é bom usar Protex todos os dias, né? Não? Não, não é bom. Você vai tanto ficar desprotegendo a sua pele... Ah, é mesmo. Então, Jesus, eu compro o Iven. Que o pessoal chama Even. Eu chamo de Even. Mas eu internacionalizo as coisas. Inventa portuguesa. E por que Even? Você inventou... Porque Even é... Even é mesmo, né, em inglês. E é? É. Ah, e como é praia em inglês? Price, segundo meu amigo Fernando. Ah, Price. Na verdade é beach. Ó, esse desodorante aqui, ele fez uma úlcera no meu sovaco tão grande. Não, não dá mais. Fez aí, deixa mais catingoso. Não, mas ele é muito cheiroso. E é, esse daqui? Isso aqui, todos esses me falam, são cheirosíssimos. É, vou comprar só porque tu tá dizendo. Mas ele é muito, muito, muito cheiroso. É? Todos eles são cheirosos. Mas ele deu um... Começou a esquentar meu sovaco, deu uma coceira. E depois eu fui proibido de usar desodorante. Mas a alergia era do desodorante? Do desodorante. Dessa marca. Será que vai dar a mesma coisa em mim? Só sabendo, tô testando. Quando você testar e você sentir que tá quente e coçando, aí você já para de usar. Eu tive que usar leite de magnésio no sovaco durante um bom tempo. Herbíssimo. Herbíssimo. Esse aqui que você passa o dedo e depois fica passando no sovaco? Sim. Né, cebozo, não? Eu me lembrei a palavra que eu queria usar, é nostálgico. O febo é nostalgia pra mim. Ah, eu não falei nostalgia, não? Eu falei nostálgico, não. Eu falei saudosíssimo. É nostálgico a palavra que eu tava... Moça, a senhora tá melada de... Ah, isso é água sanitária? É, não. Ah, tá. Tu tá com a caixa, né? Então o cheiro do alfazema, olha pra isso, que delícia. Não é cheiroso não, Vinicius. Eu amo esse cheiro. Não, isso é cheiro de velho do interior. Alfazema, pois eu amo o cheiro de velho do interior. Mas não é bem cheirosinha, né? Eu amo. É, mas é uma coisa mais antiga, né? Como é que diz? Nostálgico. Nostálgico. Qual é o problema da velho do interior que eu falei? Falei tão mal, né? Eu disse que remedi a velho do interior como uma coisa negativa. Foi, aí é feio, né? Aí fica por sua conta, que pra mim é super positivo. É, foi mal. Não, 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 não. A velho do interior é cheiro. Não é. É, eu fui preconceituoso. Não é sabão de coco, não é? Eita, sabão de coco, a mão, né, de lavar roupa, né? Não, sabão de coco, e elas fabricavam... Porque, ah, porque minha avó usava sabão de coco e... O que? É, o que tu já usasse desse aqui pra pintar o cabelo? Eu sei que você não pinta o cabelo, porque você não precisa. Não pinto, porque eu sou natural. É. Não, se eu vou pintar o cabelo assim, disso aqui, eu vou comprar um de 10 reais. Eu não vou comprar um de 30, não. Então pronto, você já precisa escolher. Não vou usar nenhum. É aqui, é o Max Tom. É o Max Tom, você vê assim. Não, mas eu uso essa. É? Castanho claro. Eu coloco em 12, mas não tem o castanho claro aqui. Tem? Quem disse que não tem? Se tiver. Não, mas aí eu tenho em casa. Ah, então eu uso sim. Sabão. Tu gosta de fazer sabão? Não. Como é que tu escolhe? Na verdade, depende. Eu escolho pelo 1,89. Se tiver 1,79, eu escolho do 1,79. Eu escolho a marca, o modelo. Depois é que eu vejo o preço. Olha, eu gosto de gente assim. Esse é 2,19. Por quê? 1,65. Qual é esse? Limpol? Limpol não presta. Por quê? Porque já me disseram que não presta. Ah, então o que te dizem, aí tu acredita. Vinícius, o salário que você recebe mensalmente não presta. Não presta mesmo. Então é melhor você me passar esse valor. Vou recebendo... Olha, 1,45. Tá ficando melhor. Atol, atol. Olha o nome. Atol tradicional. É porque é pra você atolar muito, pra poder limpar. Você... Meu Deus, eu não uso isso não. Por isso que minhas roupas têm cheiro de nada. Não, por isso que suas roupas fedem a macaco. Porque eu fui tomar banho na sua casa e a toalha estava limpa, com aquela lenhaca de cheiro. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, viu? Aquela toalha era nova. Eu trouxe ela do shopping, botei ela pra lavar. Aí ficou fedorenta daquele jeito. Só se ela não checou direito. A água do condomínio não presta, então. É, tá vendo? Olha, tá vendo pra vocês verem como ele tá me julgando. Eu comprei uma toalha nova. Eu peço perdão por isso. Aí eu lavei a toalha, porque como ela tava na loja, alguém deve ter passado a mão. Ele tá dizendo que tava fedendo a macaco. Poxa, Virício, que falta de consideração. Falaram que tava fedendo a macaco a minha toalha. O que as pessoas vão achar? Eu posso usar outro termo. Tava unhaca. Mas aí que tá. Era uma toalha limpa, nova. Então tu está dizendo que esse é fedorenta. Agora dizem que é muito bom. Mas bom pra o quê? Pra limpar. Ó, suave odor. Quer dizer que ele tem... Olha só. Esse aqui tem o cheiro de pinçol. Mas esse aí tem um cheiro natural, que não tem perfume nenhum. Nossa, isso tem cheiro de remédio de cachorro. É, de remédio. É, cede muito. Agora limpa aqui. De pulga. Pinçol sempre foi cheiroso. E é mais barato. Então é pinçol. Eu olhei o balde agora. Eu lembrei de que alguém falou que eu tinha que comprar um treco de botar roupa suja. Ali tá 32 reais aquele balde. Acho que eu vou comprar aquele balde pra botar roupa suja. Peraí, sexto telado, unidade, 32. Vou pra esse. Esse tava mais bonito, mas é mais caro. A gente falou do dragão da última vez, que são aqui. Aí a gente tá falando do dragão. Aí eu lembrei que eu entrei em contato com a dragão há muito tempo atrás pra poder fazer a publi do colégio que eu trabalhava. Junto com quem? Com Lidiane. Aí eu tasquei lá a publizona da dragão. E eu vou botar um pedaço pra vocês verem. E aí eu fiquei agora como guardião do carrinho. Ele falou que o pai dele esqueceu ele, andou na frente e deixou o carrinho. Agora ele tá tentando fazer a mesma coisa. Dar o pitu e me deixar aqui com as compras e ir embora. Mas vou voltar pra lá, que senão não vou achar ele mesmo não. Pra onde ele foi? Aí ele falou que o pai dele deixou ele, segurando o carrinho e ele se perdeu. E depois ele teve que ir pro achado e perdido. Aí ele fez o quê? Foi embora, andou, feita uma barata, entrou em todo canto e eu fiquei sozinho com o carrinho. Deixa eu mostrar esse creme aqui pra vocês. Porque esse creme aqui, ele é o meme recifense desde sempre. Desde quando eu era criança. Não existia meme, né? Aí a gente falava. A gente falava não. Todo recifense falava. Quando a pessoa queria dizer que a pessoa era pobre, alguma coisa do tipo. E dizia, ah, é aquela pessoa que usa um monte de colene escorrendo do cabelo. As meninas que iam pra escola antigamente, que não tinha chapinha antenada, tascava creme colene pra o volume baixar. Aí o creme ficava escorrendo pelas costas. Hoje já não tem mais isso. As pessoas não vêm falando isso. E ninguém fica atolando creme mais na cabeça, né? Hoje existe mais tecnologia. Se a pessoa não gosta do volume do cabelo, não vai ficar atolando creme. A pessoa faz um alisamento, a pessoa faz outro tipo de produção. Então, os memes foram ficando lá pro passado. Os memes não, né? O que existia antigamente, que era chamado de meme. Ô, Vinícius, essa é aquela moça que a gente viu ali. Tu disse, olha, entra aqui pra eu não ter que falar com ela. Vem, eu não calar a boca, vou ficar assim, em uma situação constante. E eu não gosto de falar essas coisas não, mas ele tava falando muito mal de você. Foi troca de amizade. Olha que coisa maravilhosa tô vendo aqui na frente. Licença, Vinícius. Olha o papelão. Você quer ir? Não, não era você, não. Não se engane, não. Eu amo papelão pra fazer cenário, pra fazer as coisas. Será que eu deveria levar papelão? Eu acho que eu tenho que deixar o papelão pra lá. Chega de papelão na minha vida. Mas será que chega mesmo? Custa nada. Bota dentro daquele negócio ali, ó, preto. E o bom é que Vinícius vai pegar o Uber e eu vou lá, ó, no Uber dele. Vinícius mora no caminho de onde eu moro. Chega de papelão na minha vida. Que organ... Tu tá organizado, tá vendo, não? Meu Deus do céu. Eu achei que tu era organizado. Mas logo veio naquele dia que tu foi me ajudar numa faxina lá em casa. Deu logo pra perceber. Eu fiz o que eu pude. É, mas pude pouco. Poxa, eu ia te chamar pra minha empresa que eu tenho lá nos Estados Unidos de limpeza. Não, eu só tava fingindo. Ah, perdeu, perdeu. Eu vou isso aqui, assim, só pra tirar a onda mesmo. Nossa, que bagunça. Tá vendo isso aqui, esse negócio do salgadinho, fica mais organizado que isso. E é? Juro? Poxa, então faz o seguinte, quanto tu tá cobrando pra ir lá em casa e deixar um brinco? Mil reais. Menino, pra deixar um brinco é só tu chegar na casa, fazer assim, ó. E deixa. Piada péssima. 5,35, foi o que eu falei. Não, você entendeu errado, eu falei sim. Olha essa coisa que eu nunca vi na minha vida, trigo para quibe. Tá me atrapalhando, não. Não tá me atrapalhando. Na realidade, tu pode botar isso aí dentro. Uhu, 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 Vinícius é mestre, ele fez mestrado. Tu fez mestrado em que, Vinícius? Geografia. Tem outra coisa melhor, não? Era a nota, era barata? Não, vai. Olha uma coisa que eu nunca mais comi na vida, cuscuz. Acho que eu vou comprar uma cuscuzeira. Compre que eu vou lá fazer, adoro cuscuzeira. Tem uma cuscuzeira mais bonitinha, sem aquelas feias, de lata? Não, tem umas assim, se a gente for um dia lá no atacado doce presente. Atacado dos presentes. Você vai ver cada uma mais linda do que a outra. Hum! O Vinícius tá pegando aqui, proteína de soja. Ele disse que sabe fazer porque ele é... Tu é o quê? É a minha carne. Tu é vegetariano, né? Ele é vegetariano, então ele faz a carne com aquilo. Fica gostoso? Fica delícia. Depende do tempero, né? Porque a soja pura, ela fica muito sem gosto. E você não acrescenta uns temperinhos. Então é esse vídeo que vamos ter de cozinha lá em casa com o Vinícius. Embora não sou eu que faço. Tu não faz não, é? Mas eu já fiz alguma vez. Não ficou tão bom na primeira, mas na segunda já ficou bom. Eu acho o Vinícius tão metido. Quando ele fala, não que seja eu que faça. Tem quem faça pra mim, não tem quem faça pra tu. Olha, tá vendo como ele é? Sabe por quê? Porque ele é rico. Por isso que eu sou amigo dele. É só por isso que eu tenho uma amizade contigo. Se não fosse por isso... Se tu me pedisse 50 reais emprestado uma vez na vida, eu já deixo de ser teu amigo. Eu não acredito que eu não gravei isso. Teve a voz da sabedoria aqui. Duas velhas e tal. Uma pessoa idosa e Vinícius conversando. Eu achei a coisa mais fantástica. Vinícius tava procurando um ketchup ali, barato. Aí do nada, Vinícius pegou um que ele tava querendo barato. Aí eu fiz assim. Esse aí é 23 reais. Porque um ketchup por 23 reais é caro, né? Aí Vinícius falou assim. Ah, mas eu trabalho pra isso. Vou pegar esse caro porque eu trabalho pra consumir coisas boas. Aí uma moça ali, uma senhora, parou do lado dele. Moça, agora é moça. Agora uma senhora, parou ali e explicou que ele tava certo, que era isso mesmo. Aí conta o resto. Por se privar das coisas, chegou a ter um AVC e agora ela não quer nem mais saber. Ela vai usufruir e ela tá foda. Do AVC que ela teve, ela perdeu um movimento de um lado dos rostos e teve um problema na fala. Então ela tá mais preocupada com a vida dela, com o conforto e com as coisas que ela vai poder levar da vida. Do que viver economizando e pensando em dinheiro. Eu acho que a comida e o conforto tá em primeiro lugar pra todo mundo. Achei bonito, aplauso. Posso botar aplauso aí? Vinícius, tu tá comprando gelatina. Tu não é vegano? Eu tô da minha mãe. Ah, porque a mãe dele gosta de gelatina. E a menina, a menina cuidadora de minha mãe, ela faz uns gelatinos com pedaços de fruta dentro que fica bem saboroso. A gelatina é feita de animal, né? A gelatina é feita do tutano, do osso, do boi. Por isso eu não consumo. Eu consumia bastante até saber dessa realidade. Então você vai pro inferno todo jeito, porque você comeu um animal. Eu tenho duas tintas. Tu acha agora que eu fico falando as coisas pra poder dar alfinetadas pra dizer que não é pra usar? Eu não sou assim, não. Quando eu tenho uma coisa pra falar pra alguém, ela vai ouvir com todas as letras da forma bem chata possível. Se eu dissesse assim, ah Vinícius, eu não vou deixar tu usar não, porque eu só tenho uma. Eu ia ficar fazendo piadinha de, ai, a minha tá acabando. Até, por exemplo, sabe quando a pessoa quer alguma coisa e fica assim, ah, eu queria tanto comer um doce, mas eu tô sem dinheiro. Quando eu falei da tinta, que o meu cabelo tá ficando aguado, que eu precisava pintar de novo. Vinícius já achou que eu tava falando como se fosse assim, ah, só vai ter pra mim. Aí eu tô explicando pra ele que eu não faço esse tipo de coisa. Do tipo assim, nossa, eu queria tanto comer um pedaço de bolo, mas eu tô sem dinheiro. Tem gente que fala assim, né, como se fosse assim, dando uma indireta pra outra pessoa dizer, eu compro. São coisas que eu não faço. Eu detesto pessoas que fazem. Eita, sábado preguiçoso, viu? Eu acredito que é o primeiro sábado que eu estou tão em paz, assim, descansando, sem muita coisa pra me preocupar. Agora eu tô só planejando dois mil e vinte e quatro. Tô aqui com as ruivas, né, com a Nadella e o Chuck, que tem pescoço já. Mostrei pra vocês aí esse tour no supermercado. Teve um rolê aí de uma festa, né, que vocês ouviram. Coloque aí nos comentários o que vocês acham dessa minha história, porque eu sou roteirista, né, eu gosto de escrever histórias. Eu gosto muito da parte documental. Eu sou muito... eu gosto muito de ficção, mas eu amo muito escrever documentário, coisas de verdade, entendeu? Sem ser de mentira. Ficção eu gosto quando é mais fantasioso, assim, mas eu gosto de documentário. Eu gosto de muita coisa investigativa também. Gostei lá do meu feed hoje. Hoje é o dia que tá saindo esse vídeo. Biscoitando, né, pra Mundial. Pra ver se eu sou anotado novamente pela Mundial. Da outra vez eu fui anotado com o treco de barba lá. Aí agora eu tô querendo ser anotado com coisas assim de casa, né, que pelo amor de Deus, eu tô há um mês aqui. Esse mês os funcionários, todos os professores receberam um bônus maravilhoso, recheado, um valor maravilhoso. Só que eu não, porque eles já estão há muito tempo, né, então esse bônus é referente a quem tava trabalhando. E também receberam o décimo terceiro salário. E eu não recebi. Tudo bem, eu não tava trabalhando, não recebi. Mas eu fico tão frustrado, eu disse, poxa, perdi um dinheirão. Chegar o salário da prefeitura pra poder gastar dinheiro. Falar em gastar dinheiro é uma coisa que eu tava pensando. Eu não quero mais saber desse negócio de gastar, de ir pro shopping. Coisa que eu gostava de fazer, né. Não é que eu gostasse, é o que eu tinha pra fazer na época. E talvez eu tava com muita vontade de investir nisso, de comprar coisas pra mostrar no canal. Mas hoje eu percebo que comprar não é mais a minha ideia. Eu quero mais guardar dinheiro. Eu quero investir em coisas que não tirem dinheiro da minha mão. E que tragam dinheiro. Por exemplo, tava pesquisando sobre materiais ativos e materiais passivos. Que os passivos são como, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, você compra esse objeto passivo e ele vai tirando dinheiro seu todos os meses, que é a energia. Mas eu relevo o ar-condicionado porque aqui é tão quente que não dá pra você querer tá economizando. Ou você troca de lugar, ou você vai morar num lugar mais frio. Que eu não sei onde fica esse lugar. Mas um lugar mais arejado, mais ventilado, pra você não tá precisando de ar-condicionado. Então ar-condicionado eu acho necessário ter. É imprescindível ter aqui em Recife. Carro, por exemplo, é outra coisa que é considerado passivo. Porque querendo ou não, vai tirando dinheiro seu todo mês também. Eu tava pensando até cancelar. Na realidade eu nem tenho mais o Netflix, eu acho. Tava pensando em cancelar o que eu tenho. Porque eu nunca assisto, não tenho nem tempo de assistir televisão. E sim, eu comprei uma televisão lá no quarto. Nem gravei pra vocês. Uma televisão pequena, comum, normal. Uma televisão um pouco mais antiga. Ela não é smart. Inclusive eu mandei mensagem lá pra Lidiane pedindo o aparelhinho do Arroco. Que é pra transformar a TV em smart. Olha, publi. Que a televisão da gente lá é smart, é 3D, é um monte de coisa. Então não precisa do aparelho do Arroco. Então eu pedi pra enviar. Pra poder a TV aqui pegar. Ai, que sono. E eu tô com sono não, só tô cansado. Porque desde quando eu cheguei aqui, já faz o que? Mais de 15 dias? Ou vai fazer um mês. Nossa, hoje faz 30 dias. Hoje faz um mês que eu tô aqui. Que interessante. Eu cheguei aqui dia 15 de novembro. Então é isso. Faz 30 dias que eu tô aqui. Que legal. Fiquei feliz agora. Saber que faz 30 dias. E pra mim tem tão pouco tempo. Então, toda dúvida de vocês. O que vocês quiserem perguntar. O que vocês quiserem falar. Vão colocando aqui nos comentários. Mais uma vez, queria dizer pra vocês. Que eu tô muito feliz. Eu tô muito satisfeito com o canal. Gosto muito de compartilhar a minha vida. Compartilhar os meus momentos com vocês. Isso me ajudou bastante. Tenham certeza que vocês me ajudaram bastante. Aqui me ouvindo. Só pra lembrar que o YouTube sempre foi um sonho meu. Assim, de adolescência. De ser YouTuber. E de ter placa. Lá, 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 lá. E eu deixei esse sonho mais pra trás. E hoje eu tô podendo retomar. Eu tive mais coragem. Mais vontade de aparecer. E de falar. E de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês, de fato, estejam gostando de verdade. Não é uma frase feita. E que ano que vem eu tenho muito mais conteúdo pra compartilhar com vocês. Tô criando um quadrinho bem legal. Que vai ser o podcast. E eu vou deixar pra ano que vem. Eu sei que quando chega janeiro e fevereiro. O YouTube dá uma queda muito grande. As pessoas deixam muito de assistir os vídeos do YouTube. Porque elas tão de férias. Tão com mais outras coisas pra fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.